Fala galera, tudo beleza? Espero que estejam todos bem, chegando agora com mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Ferreira, já pedindo pra você deixar aquele like, aquele joinha pra se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, se não sabe como é que se inscreve, ó, aperta aqui, ó, nesse botãozinho preto pra inscrever-se, você vai tá assinando o canal de forma gratuita e passando a receber as notificações e informações do mais querido que forem publicadas aqui no canal Rodrigo Ferreira. Vídeo de hoje é véspera de partida, então é pra falar do pré-jogo de ABC e vitória pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Jogo, que acontece no Barradão, em Salvador. Eu falo sobre essa partida logo depois da vinheta. Conta, conta esse detalhe que a frasqueira quer ouvir o Rodrigo! Muito bem, meus amigos, eu falo já diretamente aqui de um hotel na cidade de Salvador, a capital da Bahia, onde amanhã, a partir das 21 horas e 30 minutos, a equipe do ABC vai encarar o Vitória, Esporte Clube Vitória, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo dificílimo, mais um jogo muito complicado pra ABC na Série B do Campeonato Brasileiro, como vencendo todos, né? E diante da situação em que o nosso time está, ela fica cada vez, né? Cada jogo fica cada vez mais decisivo, podemos dizer assim, à medida em que o campeonato vai andando, né? À medida em que as rodadas vão acontecendo. O ABC continua sem esboçar ainda uma reação em termos de resultado dentro da competição, segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, apenas 13 pontos conquistados, em 60 disputados até aqui na temporada de 2023 com o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque, naturalmente, o time tem feito uma campanha ruim e, claro, né? Devido a essa campanha, está afundado aí na zona de rebaixamento, tentando lutar contra a queda para a Série C do Brasileirão do ano que vem. Pra esse jogo de amanhã, quarta-feira, 2 de agosto, aqui no Estádio Barradão, em Salvador, o técnico Alan Au tem algumas possibilidades de mudanças na equipe, né? Pra formar o 11 inicial do time do ABC pra esse jogo. De antemão, já dá pra dizer os desfalques que ele vai ter, pra essa partida, né? O atacante, o Alisson, ficou em Natal, não viajou com a delegação aqui pra Salvador. O Alisson acabou se queixando de dores no tornozelo direito, logo depois do empate em 0x0 contra a equipe do Londrina na Arena das Dunas. Como a viagem já foi no dia seguinte, o departamento médico acabou vetando o atacante, o Alisson, desta partida. E ele, portanto, está fora desse jogo. Quem também está fora, assim como o Alisson, é o zagueiro Afonso e também o volante, o Wellington Reis, né? No caso desses dois jogadores, eles não têm nenhum tipo de problema clínico, médico, nesse sentido, não. Os dois jogadores ficaram em Natal por opção da comissão técnica, né? O professor Alan Au optou por não trazer o Wellington Reis e Afonso aqui pra Salvador por uma decisão da comissão técnica, né? Jogadores que estão no ABC desde o início do campeonato e que talvez, de repente, por essa sinalização, possam ser que não continuem daqui pra frente. Mas o fato é que eles ficaram em Natal e não estão ainda à disposição pra esse jogo contra a equipe do Vitória por uma opção do técnico Alan Au. Então, três jogadores ficam de fora dessa partida. O Alisson por dores no tornozelo, o Wellington Reis e Afonso por uma opção da comissão técnica. Por outro lado, o técnico Alan Au já pode voltar a contar nesse jogo de amanhã contra a equipe do Vitória com o goleiro Simão, né? Ele que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no empate contra o Londrina. Quem jogou foi o Wellington. Simão tá de volta, tá à disposição pra ser escalado. E também, quem volta pra possibilidade de escalação nesse jogo diante da equipe do Vitória é o atacante Fábio Lima, né? Fábio Lima que desfalcou o ABC nas duas últimas partidas contra a equipe do Vila Nova lá em Goiânia e também no jogo diante do Londrina. Ficou de fora dessas duas partidas porque estava tratando uma lesão no adutor. Ele se recuperou e veio com a delegação alvinegra aqui pra Salvador. Então, provavelmente, é um atleta que volta já também na condição de titular pra essa partida. Vale lembrar que pra esse jogo também o técnico Alan Au tem a possibilidade de contar com três jogadores que foram regularizados, né? Mas, sinceramente, não tenho conhecimento se eles vieram pra cá. O goleiro Michael, que veio do Santa Cruz de Recife. O lateral esquerdo, Jefinho, que estava na equipe do Botafogo, veio emprestado pro ABC. E também o volante, Nathan Melo, que veio emprestado pelo Goiás. Esses três atletas foram regularizados no BID da CBF como atletas do ABC. Estão aptos a serem escalados, porém, há dúvida se eles, de fato, vieram pra cá. Pelo menos, algum deles veio pra cá pra ficar à disposição do treinador. O fato é que, do ponto de vista de regulamento, eles estão aptos e podem, né, estrear com a camisa do ABC Futebol Clube. A dúvida maior com relação ao elenco alvinegro paira hoje sobre o meio-campista Matheus Anjos, né? Ele que desfalcou o time no empate contra o Londrina porque estava cometido de fortes sintomas gripais. Também não se sabe se o Matheus Anjos acompanhou a delegação do ABC pra essa partida aqui em Salvador. Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Eu não consegui confirmar a informação, mas fica a dúvida, então, com relação à possibilidade de utilização do meio a Matheus Anjos ou não nesta partida diante do Vitória, né? É uma das dúvidas que o professor Alan Al vai ter pra escalar a equipe. Por falar nessa questão da escalação, eu vou trazer agora a minha provável escalação para este jogo do ABC contra o time do Vitória pela vigésima primeira rodada da Série B do Brasileirão. Vamos lá! Acredito que o ABC vai com a escalação dessa forma aqui, né? É o meu palpite pra esse jogo diante do time do Vitória. Simão deve retornar aqui a condição de titular na equipe do gol do ABC. O Wellington, né, que foi titular no lugar dele em jogo passado porque ele estava suspenso, acabou se machucando. Então, acho que o Simão retoma a titularidade nesse jogo. Aqui na direita, o Alex Silva continua na condição de jogador titular. A zaga com o Genilson, Abraão ou o Fabrício, né? Pode ser que tenha uma novidade aqui nessa segunda vaga aqui da zaga da equipe do ABC. Alemão, Abraão, melhor dizendo, ou Fabrício. E na esquerda, o Romário, né, dono da posição aí do lado canhoto do time alvinegro. O meio de campo deve se repetir aqui com o Ramon Vini, o Alassie, e aqui a dúvida maior, né, se o Matheus Anjos vai ter condição, se ele veio aqui pra Salvador, ele deve jogar nesta partida. Se não jogar, entra o Renan Bressan, que foi o titular justamente durante o empate contra a equipe do Londrina, né? Tem essa dúvida também aqui na condição de meio campista armadouro do time do ABC. No ataque, Fábio Lima tá retornando de lesão, assume novamente a sua função aqui na ponta direita. O Evandro deve continuar titular agora na ponta esquerda do ataque do ABC. E o Paulo Sérgio no comando aqui na função de centro avante. Acredito que vai ser por aí a provável escalação do mais querido pra esse jogo contra o time do Vitória. E como eu sempre digo, essa é a minha provável escalação, né, não tem garantias de que esse vai ser o time que de fato vai ser colocado em campo pelo técnico Alan Al, mas de acordo com as informações que nós temos, acho que vai ser por aí a escalação do time do ABC pra encarar a equipe do Vitória no Barradão em Salvador. Ficamos nós aqui então torcendo, né, pra que o Alvinegro consiga, quem sabe, nesse jogo iniciar uma reação dentro do Campeonato Brasileiro. Seria muito importante, né, uma vitória contra o time do Vitória no Barradão, né, pra dar uma moral, pra elevar a confiança do grupo. Essa vitória quase aconteceu contra o então vice-líder do Campeonato Vila Nova lá no Oba, né, algumas semanas atrás. Por que não? Por que ela não pode acontecer aqui em Salvador também contra o Vitória, né? Vamos torcer para que sim ficaremos nessa torcida, beleza? A qualquer momento voltamos com outras informações aqui no canal RF. Antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos embora, hein? Estamos de volta a qualquer momento. Valeu, tchau, tchau. Vá, 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 vá. Aplausos